Bom dia direto aqui de Bocas del Toro no Panamá Bocas del Toro no Panamá Bocas del Toro no Panamá Vamos lá para a ancoragem tradicional, a da música Mas pelo menos unha melhor lá, porque aqui não vai dar noite sossegada Aqui vai dar correria de noite, eu estou sentindo Fundo ruim, muito barco perto, raso, pedra Apesar de ter bastante espaço e parecer ter pouco barco Na verdade não tem espaço Um lado tem um baixinho, do outro lado é super fundo Então a gente fica meio restrito assim para ancorar E não sei porquê, deve ser por causa de grama, né? A nossa âncora não pega bem ali, sempre dá problema, não é a primeira vez A gente está aqui na ancoragem em Bocas del Toro E a gente está na ancoragem sul, entrou um temporal A nossa âncora agarrou Aqui, normalmente quando a gente ancora aqui, a âncora não pega direito E está um tempo feio, não tem muito vento, mas a gente está andando Aí agora os guris, coitados, embaixo de chuva, ainda bem que sem eles Eu e a Carol estamos aqui no sequinho Foram recolher a âncora para a gente trocar de lugar Segunda garrada que a âncora está aí Então a gente está indo lá para a ancoragem norte Que geralmente a gente unha bem, fica bem, assim, tem mais espaço Mas tem muita música Mas dá para ficar bailando, ó A noite toda Até as quatro da manhã E hoje é sexta-feira, como é o nome da sexta aqui? Sei lá, sexta do cachaceiro É uma sexta-feira assim, que o pessoal passa no... Compra uns tickets, uma pulseirinha E aí eles vão em todos os bares, a bebida está incluída Não sei quantas de bebida em cada bar, então eles vão de bar em bar Então hoje é o dia louco aqui E a música é dentro do barco Só que está tão feio o tempo que é capaz de não ter, né? A cachaça vai tudo igual É, é o tempo também feioso Tem um barzinho ali, que é o Aqua Lounge Que o pessoal tem uma... um trampolinha, tipo, pulando dentro da água Pode ir que agora tudo está sendo filmado Pode ir já Uau, esses barulhos E aí? Fui só para vencer o medo, porque... É um cagaço graça Eu acho que não tem música ali agora Era para eu ter música já essa hora Mas está meio fresquinho, está chovendo Acho que hoje não vai ter... Não vai ter muito Chegamos, amor? Não, pior é que não Tem um barato aqui É, música ainda é desgraceira Música Música Viemos passar aqui um dia ou dois na Praia das Estrelas Aqui em Bocas del Toro Esse aqui é o outro lado da Ilha Colom O lado de lá é a Praia Bluff O lado de cá é a Praia das Estrelas Diz que essa praia aqui, o fundo é cheio de estrelinha do mar É um lugar bem turístico Tem um monte de cadeirinha ali na praia Um monte de barzinho Mas não parece ter muita gente Achamos que íamos nos livrar da música Mas aqui na Praia das Estrelas tem bastante música também Música E me vou Como é louco que tira Que sufre, pero nunca oliva O tema que llevo em su mente Eu adorei Como porque te amava E luchei Por ter de a mi lado Achamos as estrelas na Praia das Estrelas São poucas, mas tem Música 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 Tchau. Olha isso. Olha a entradinha de mangue que a gente achou aqui. Fantástico. Tchau. A gente foi do outro lado da ilha, o lado que o pessoal surfa de mar aberto. Eles são surfistas agora, eles surfam também. E a gente queria amarrar o dingue numa poita que tem lá, onde os caras amarram os seus dingues. Mas não deu, o mar está grande e a onda passa grande ali onde está a poita. Não me senti confiante para deixar o dingue amarrado ali não. Só é assustador para os chamadores. Eu achei bem assustador. E agora a gente vai a pé ali, deixamos o dingue do lado de Mar Calmo aqui, do lado de Sotavento da ilha. A gente atravessa aqui por essa estradinha linda, mas porém embarrada porque chove todos os dias. Hoje choveu até o meio-dia, muito. E aí a gente vai ver do lado de cá os outros surfando, coisa que a gente não conseguiu fazer. O outro voce é o onde vem o Karatá, de cada um pique foi encerrando para cá. Não, Carol, mas ali onde o Karatá é onde a gente estava, e a gente metia o futuro. Não, mas também a gente não pede. Nós viemos mergulhar aqui pertinho de Careneiro E aqui é muito bonito A água é linda, transparente Ontem a gente passou aqui e viu que a água era muito transparente Ontem não tinha sol, estava nublado Aí hoje a gente resolveu vir porque tem bastante sol Essa região aqui é cheia de corais Não são peixes grandes que tem, são os peixes menorzinhos Mas tem muito coral A gente veio, já passou em outro lugar que tem esse mesmo tipo de coral E é muito bonito, eles são bem coloridos Vamos ver se vai dar para mostrar hoje Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal